Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, apesar desse grande calor que estamos aqui em Londrina hoje. Trago para vocês mais uma sinistra aparição de lobisomem. Sou César do canal Helena Mundi, e meus jovens, esse caso passou no Jardim Santa Clara em Pedreira em São Paulo. Mas antes de continuarmos esse intrigante caso, já gostaria de pedir novamente a todos que deem a força para o canal, compartilhando esse vídeo com os amigos e familiares que ajuda muito a gente. E agora sem mais enrolação, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. Os lobisomens são criaturas místicas antigas. Eles são personagens de muitas lendas e consistem em um ceríbrido e transista entre o corpo de um homem e um lobo. Existem muitas versões de sua história formada com o passar dos anos, mas em geral se tratam de seres agressivos e muito violentos. Muitos deles atacam os vilas ao cair da noite, quando a lua cheia está sob o céu, aterrorizando muitas gerações. A história deles, no entanto, parece não ter ficado apenas na ficção. Alguns casos antigos registrados apresentam ataques que teriam sido provocados por lobisomens. Tais como as bruxas, essas crenças já acabaram levando à morte de muitas pessoas em determinado período, mesmo que a prova contra eles não fosse realmente consistente. Proteger as aldeias de possíveis ameaças era o objetivo principal dessas pessoas. E para isso, métodos defensivos também surgiram junto com a criatura. Para fazê-lo, bastava uma bala de prata. Se você acredita na existência de criaturas como essa, aí vai mais um caso que ocorreu uma predreira no interior de São Paulo. Vejam e comentem. Para os céticos, tudo não passa de boatos. Já para quem acreditam, há fundamentos. O fato é que mensagens no WhatsApp e no Facebook sobre o aparecimento de um lobisomem têm deixado moradores do Jardim Santa Clara, em Pedreira, pensativos. Apesar de que o assunto vira público em plena sexta-feira 13, eles garantem que os relatos começaram há uma semana e o caso ocorreu em meados de julho de 2018. Por conta dos boatos, na época, a guarda municipal já estudava uma busca pela cidade para verificar se a história tem fundamento ou não. Segundo a GM, essa não é a primeira vez que moradores relatam a visão de um animal cujo corpo é metade homem e metade cachorro. Em todos os relatos, sejam do passado ou do presente momento, a criatura estranha costuma aparecer na estrada municipal Hamilton Bernardes, nas proximidades da ponte Pêncio. Dizem os mais antigos moradores que um homem que morava perto do hospital da cidade, em alguns períodos, se transformava em lobisomem e seguia até o matadouro no Jardim Santa Clara. Durante essas visitas, a criatura costumava atacar os integradores de pão que trabalhavam na madrugada, justo no trecho entre a ponte e a empresa Forminox. Esse fato, segundo os mais antigos, teria acontecido há mais de 20 anos. No caso mais recente, de acordo com os moradores, um trabalhador residente em um conjunto habitacional no bairro caminhava sentido a ponte, quando perto da empresa avistou uma criatura estranha que saia da calçada do lado oposto e via atravessar a estrada no sentido da ponte Pêncio. Um servidor público de 58 anos, que prefere não ser identificado, mora há muitos anos em uma chacra no bairro e garante que os fatos são reais. Segundo ele, houve uma época em que era tudo muito comum os relatos de aparição da tal criatura, mas que nos últimos tempos pararam. Tenho certeza que não é lenda, é real. Existe mesmo um homem na cidade que vira lobisomem. Eu fico preocupado com essa reaparição, disse o servidor. Outro servidor público, chamado Cristiano Zamboni, de 32 anos, nem duvida e nem acredita, mas suspeita que algo estranho tenha acontecido. Não duvido de nada, tenho que ver, mas tem muita gente contando a história. A suposta aparição ganhou força na época numa quinta-feira, dia 12 de julho de 2018, quando os grupos de WhatsApp passaram a trocar alertas em um vídeo. Em uma das mensagens dizia, Atenção moradores de Santa Clara, Hoje pela manhã, umas quatro horas, um trabalhador saiu de sua casa, ali na pista do Forminox, para ir trabalhar, e se deparou com uma criatura parecida com o cão. Parecida, muito estranha mesmo. Porém, parecia mais com o humano também. Estava magro, e relata o morador que estava ouvindo uivos e rosnados. Ouvi muitos comentários e meus filhos estão em pânico. Eles nem saem mais à noite com medo do lobisomem, contou o auxiliar de produção José Nildo dos Santos, de 28 anos. Ao se aproximar-se do animal, o morador não aguentou e desmaiou. Então, um guarda que trabalhava na empresa foi espantar a criatura, que correu até a ponte e pulou no córrego. Eu ouvi dizer que o rapaz vinha lá dos apartamentos e seu susto foi tão grande que ele entrou em coma. Um guarda da empresa tirou fotos. Sei que dá medo, né? Mas o lavador de carros aparecido, Silva Gomes, de 47 anos, que trabalhava em uma viela, que dá acesso à ponte Pêncio, tenho certeza que não é boato, mas sim uma história verdadeira, acrescentou o homem. Jovens, será mesmo que essas aparições de lobisomens são verdadeiras? O que vocês acham? Será que creem disso e popular ou pessoas inventando? Deixem suas opiniões pra gente que é muito importante. Você que ainda conhece o nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos sobrenaturais. Se curtiu, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. Estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, por favor, não saia sem deixar seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri